Dois homens de 45 e 51 anos foram presos por ameaças a familiares na cidade de Capelinha e Aricandu. Aí já é outra confusão. Lá é a família que protege, aqui já é a família que briga, né? Cruz credo. Os autores chegaram em casa alterados após o consumo de bebida alcoólica e ameaçaram os filhos de 22, 25 anos. Ô meu Deus. Quem tem informações desse caso não podia ser outro, né? É ele. E, Fantoni, Fantoni, essa é a nova, suspeita de embriaguez. Que conversa é essa, Fantoni? Recomédio da cidade de Capelinha, um homem de 45 anos foi preso porque ele ameaçou a filha dele de 22 anos. Segundo informações, o homem chegou em casa sob efeito de bebida alcoólica e passou a tratar os parentes em casa de forma agressiva, principalmente a filha de 22 anos. A polícia militar foi chamada a tempo, chegou rapidamente ao local, administrou a situação com a prisão do cidadão que foi levado para a delegacia em princípio por crime de ameaça. Ameaça a própria filha e a justificativa teria sido a questão de estar sob efeito de bebida alcoólica. Situação semelhante, Nicomédio, aconteceu na cidade de Ericanduva. Semelhante, mas grave, porque na cidade de Ericanduva, um cidadão que estava sob efeito de substância alcoólica, ele chegou em casa bastante agressivo, começou a desentender com a companheira dele. Aí o filho vai para aquele extinto, né Nicomédio? Qual filho que não vai defender a mãe? E foi tentar intervir na situação, o pai estava armado com a faca e a polícia conseguiu chegar a tempo, Nicomédio, de conter esse cidadão. Ele foi levado para a delegacia, uma tragédia foi evitada e aí Nicomédio vem aquela situação. Tem pessoas que entendem e tem pessoas que não entendem. Tem pessoas que entendem que a pessoa que faz uso de bebida alcoólica é um dependente químico, é uma pessoa que é doente, que precisa de um tratamento e que precisa, basta para isso evitar o que Nicomédio? O primeiro gole. Se você não beber o primeiro gole, não vai ter problema. Ninguém começou a beber uma garrafa por um dia, mas há pessoas que entendem de outra forma, que isso é um desvio de conduta, uma questão de desvio de comportamento, mas Nicomédio, a partir daí, agredir as pessoas, ser agressivo, ameaçar as pessoas, os familiares, as pessoas com quem ele convive, é Nicomédio? É uma situação complicada. Misericórdia, Fantônio, Fantônio, basta o primeiro gole, Fantônio, é bobiça, é o respeito quem gosta de beber, Lamonier, mas aqui na pessoa fica meio ousada, não fica corajoso, Fantônio? Fica corajoso, Lamonier, fica mais alegre, não fica? Mais soltinho, tem uns que são tímidos, bebe e vira o cariar, os outros são falantes, bebe e fica cabrunhado. Ó, eu quero dizer pra você que bebe e fica muito bêbado, ninguém gosta de ser bêbado conversando, principalmente coçando a mão, não vem encostar em mim, negócio de se bafão, ninguém gosta disso não, não é? Aí a pessoa chega em casa, quer botar terror, por que que só desconta lá dentro na família? Trata todo mundo do lado de fora bem? Ô, doutor, ô, doutora, ô, jornalista pulando, chega em casa, ia, 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 ah, vamos parar com essa guerra aí, rapá, você não aguenta as ondas, você não bebe, rapá, oxi, e quem é que gosta de bêbado? Ninguém gosta de ser não, o dono do bar, o bebê não falou aqui, ô, Fantônio, ele tem resposta pra tudo, quem gosta do bêbado é o dono do bar, é difícil, é difícil, Fantônio, vai com Deus, meu filho, fica aqui, com esse estúdio novo, vou te contar, vai arrumar um diretor novo e não demora não, viu? Obrigado, agora ele mandou eu seguir, o Antônio volta depois.